Eu não quero ser melhor que ninguém, não tô nessa competição invisível que muita gente insiste em participar. A vida não é sobre estar na frente, ganhar troféu ou mostrar que é mais do que o outro. Sabe o que eu realmente quero? Ser melhor do que eu mesmo fui outro. Evoluir no meu tempo, nas minhas condições, sem precisar pisar em ninguém, porque no final das contas ninguém conhece as batalhas que a gente enfrenta internamente. A comparação só rouba a nossa paz e querer provar algo pra todo mundo só desgasta. O que realmente importa é o progresso que só você enxerga, as mudanças que só você sabe que precisou fazer. É sobre acordar todo dia e se sentir orgulhoso da pessoa que está se tornando. Sem buscar aplausos e sem precisar de aprovação. É sobre olhar no espelho e ter a certeza de que aos poucos tá tudo se encaixando. Porque a verdadeira vitória é ser feliz com o que você é. Sem precisar se comparar. Eu não quero...